Salve, salve rapaziada, iniciando mais um vídeo aqui no canal Logo no começo do vídeo rapaziada, vou pedir a ajuda de todos vocês Pra tá ali deixando o like e se inscrever no canal Quando se inscrever, ativar o sino de notificações e é isso, beleza rapaziada? Porque toda terça, quem te sabe, eu tô postando um vídeo aqui pra vocês Rapaziada, esse GTA aqui é do Kaique, beleza? O Kaique Games, o crédito dele vai tá na descrição do vídeo Passa lá no canal do mano, beleza? Tamo aqui com o CJ Chavão, rapaziada, ó De Juju na cara, naquele pique, ó Cê é louco, fi Rapaziada, se você não sabe baixar esse GTA, mano Primeiro link da descrição do vídeo tem um tutorial, beleza? E se eu quiser baixar, mano, vai lá nos comentários que vai tá no primeiro, beleza? Vai ser o fixado, mano Tem a única skin aí, rapaziada, que é essa skin aí, mano Da tropa da Escócia, mano Cê é louco Isso aqui tá brava de verdade, fi Rapaziada, vamos tá pegando os veículos que tem aqui nesse GTA, beleza? É só você arrastar o dedo no meio da tela pra baixo Dessa forma aqui Passa pro lado, tá ligado, rapaziada? Loop, sobe, dá o desce, left vai pro lado esquerdo E ragged vai pro lado direito, beleza? Aí cê vem ali, rapaziada, naquele nomezinho que eu cliquei, beleza? Vem na BF400 Aí aqui, ó, tem a Hornet Aqui na Freeway, rapaziada, tá tendo essa XRE, beleza? Com escapamento do Dory Beleza? Todos os roncos tão certinho aí, tá ligado, rapaziada? De cada moto Aqui tem essa R1200, rapaziada Que cê é louco, tá chavosa demais Entendeu? Tem essa XJ6 aqui que também tá muito braba, de verdade Na Sanche tem a fanzinha 150 Toda depenada, minha rapaziada Especial de Natal, entendeu? E na Wi-Fi tá tendo essa moto aqui, rapaziada Que é a XT660 A famosa cavalo de Troia, né, rapaziada? Cê é louco Pra colocar em primeira pessoa é muito fácil Gira o analógico e aperta embaixo de troca arma, beleza? Que vai tá ativando a primeira pessoa Se ligou? Rapaziada, vamos tá dando um pinhãozinho aqui com essa moto, mano Naquele jeitão, tá ligado? Vou tá dando um pinhão com cada uma delas aí Lembrando que também tem carros modificados, entendeu? Então fica aí até o final do vídeo aí Que você vai ver, mano Vários carros modificados aqui, beleza? Vamos tá dando pinhão aqui, rapaziada Mas pera aí, deixa eu ver esses gráficos aqui Como é que tá, tá ligado? Deixa eu parar a moto aqui, ó Minha opções, display setup E rapaziada, vai tá assim pra vocês, beleza? O GTA já vem com os gráficos desse jeito aí Aí cê dá uma diminuída nos brilhos, entendeu? Já chega aqui na resolução do vídeo, ó Abaixa um pouquinho também Deixa nos 70, 80, por aí, entendeu? Ali na resolução se deixa em 80, mano E aqui cê deixa em high, beleza? Desligado os gráficos, ó Vai ficar suave assim pra vocês que tem celular fraco Mas eu vou tá deixando tudo assim no máximo, rapaziada Porque meu celular é potente, beleza? Vamos tá dando um pinhão então com a XT aqui, ó Pra não ficar muito de enrolação E já vou lembrar pra vocês, tá ligado? Que mais nunca eu divulguei aqui, ó Quem quiser me seguir no Insta, beleza? Arroba TG Anderlain Sousa Vai tá aparecendo aí na tela E caso você esqueça, tá ligado? Meu arroba vai tá na descrição do vídeo também Juntamente com o grupo do WhatsApp, minha família Entendeu? Só você abrir aí a descrição do vídeo aí Que você vai ver os bagulho tudo certinho Entendeu, rapaziada? Sem problema nenhum, mano Se liga só, rapaziada Só grausão, hein? Cê é louco Vamos parar aqui, rapaziada Bora mudar de moto Entendeu? Porque essa daqui Nós já enrolou demais com ela Vamos agora pra XRE Com escapamento do Dory, filho Toma Só que o ronco dela tá diferente, tá ligado? Acho que tá do... Só o cano, mano Tá ligado? Mas não muda muito não, rapaziada O escapamento do Dory é quase parecido com o... Ih! Da XRE solcando, mano Entendeu? Ó Eita, mano Esse cara, rapaz, mano Ô, pivete Esse cara quer tomar um salve Só pode Toma Ó Vamos tá parando aqui nesse estacionamento aqui da frente, rapaziada Pra nós tá trocando de moto, entendeu? Sem enrolação, ó E... Pra não ficar muito longo, tá ligado? Na FCR tá tendo essa aqui, rapaziada R1200, tá ligado? Lembrando aí, Kaique, ó Se você estiver assistindo o VTT aqui Se ligou Não coloque esses tipos de moto assim, mano Na... Na BF400 Na FCR, entendeu? Em RG e PCJ Porque ela não... Não é adaptada, tá ligado? Tem como? Tem, tá ligado? Afastar um pouco Porém aí, ó Se você colocar assim E não modificar lá no Zé Modelo Vai ficar desse jeito, entendeu? Aí, tipo Você põe mais na Freeway, Sanches e Wi-Fi Essas motinhas assim, tá ligado? Essas motos que é pra ficar na FCR BF400, NRG500 PCJ é mais tipo o XJ Ronit, tá ligado? Z1000 Entendeu, rapaziada? É motinha assim Pra você que tá começando aí agora no GTA Já passa logo naquela de casona Naquele jeitão, entendeu? Ó, já atropelei os malucos ali Os noia Vamos puxar no grau aqui, fi Só toma Ó o maluco pensa que nós ia soltar ele Levantou a mão, rapaziada Isso aí é louco Não precisa disso não, fi Nós tá de peão aqui, ó Com minha fanzaca de quebrada Aí, porra Batendo em tudo também, fi Toma Vamos que vamos Vamos desistir não Vamos puxar no grau de novo, fi Porque essa fanzaca aqui tá braba demais Ó o corredor, minha família Toma Só cortando de giro, ó Uau Toma Cê segue Ó, se liga, rapaziada Ó Cortando de giro na orelha dos caras, ó Puxou no grau Tá ligado, minha família, ó Vamos passando mais um corredor aqui ainda dentro do túnel, filho Toma Esse tá chave demais, minha rapaziada Tá passando um avião aqui, um helicóptero É um helicóptero, mano Ó Tá passando barulhão, rapaziada Porque eu moro perto do aeroporto também, tá ligado, aí É barril, minha rapaziada Mas bora lá Vamos tá escolhendo outras motos aqui, ó Vamos pegar essa XJ6, tá ligado Só sobrou ela mesmo Junto com a Ronit Oxe, sobe na moto, doidinho Cê tá viajando, hein Ah, qual foi, pivete Mão aqui de XJ6 agora dentro do túnel, filho Causando tudo, ó Brau Aham, naquele pique, filho Ó Não tá tendo um Aquele mod grau, tá ligado, rapaziada É chatão, mano Que cês não gostam Ah, geral fica pedindo pra tirar Porque Não gosta Livro que as motos ficam no alto Aí é tipo Aí não tem não, tá ligado Vamos ver os carros aqui, rapaziada Em carro spawn, beleza Vamos tá spawnando aqui, ó Já de primeira já encontramos logo como Essa sala virou na braba aqui, ó Como é que ficou, rapaziada Cê é louco Ficou braba de verdade, enfim Ó ela vermelhona, que da hora Vamos passar aqui pro lado aqui, rapaziada Não, eu vou tá mostrando Acho que todos os carros, beleza Mas eu acho que só São apenas esses aí, ó Vamos aqui no Gol quadrado agora, ó Sonzinho atrás, ó Ave Maria Esse tapelo também, filho Pega Não tá passando aqui pro lado Acho que vai ter mais um HB20 E mais um dos carrinhos aí, mano Não lembro muito bem não, beleza Mas é isso, ó Não esquece, rapaziada Se você ainda não deixou o like no vídeo Já aproveita e deixa o seu like, beleza Eu vou tá finalizando o vídeo por aqui Já se inscrevam no canal Quando se inscrever Ativar o sino de notificação Pra não tá perdendo nenhum vídeo Toda terça, quinta e sábado Tá saindo um vídeo novo Então é isso, beleza Vou ficando por aqui Valeu, falou e fui É nóis, hein Bravo